A descoberta das cartas de Tel el-Amarna foi um dos maiores achados literários do século XIX sobre a história do mundo antigo. Elas revelaram para o mundo moderno o nível e a forma das transações políticas e econômicas existentes entre o Egito e os reinos do Antigo Oriente Próximo, no final do segundo milênio. As 382 correspondências encontradas num único sítio arqueológico surpreenderam ao testemunhar a intensa atividade literária e a sofisticada rede de relações diplomáticas que então já existiam. Essas relações não se davam somente entre o Egito e os reinos vassalos, ou os grandes centros de poder amigos, mas também entre os próprios poderes locais, que também já dominavam a escrita. As cartas de El-Amarna tornaram-se uma importantíssima fonte de estudo da cultura, não só do Egito e dos grandes reinos da Mesopotâmia, como Babilônia, Assíria e Damasco, mas também os pequenos reinos vassalos de Canaã e mais próximos geograficamente do Egito. Todo o material de Amarna é uma importante chave para a compreensão da ponte entre as culturas do Egito e do Oriente Próximo, que influenciaram direta e indiretamente a cultura pré-bíblica, época em que surgiu o povo de Israel. E a dica de leitura de hoje é o livro As Cartas de Tel El-Amarna e o Contexto Social e Político de Canaã antes de Israel. A primeira parte desta obra buscará desvelar o contexto histórico do Egito, correspondente aos reinados de Amenhotep II e IV, que produziu As Cartas de Amarna. E isso permitirá uma melhor compreensão do conteúdo das cartas, bem como a realidade social, política e econômica de Canaã. Em seguida serão apresentados o processo de escavação e achado das cartas. Por fim, a classificação das cartas, ou seja, como foram organizadas em vista de uma sequência geográfica e cronológica. A segunda parte será um estudo do contexto social e político de Canaã e como funcionava o sistema de exploração egípcio, através do controle das cidades-estado, das rotas comerciais, do envio de tributos, do trabalho forçado e do tráfico humano. Em seguida, a análise de algumas cartas mostrará como a exploração egípcia no período de Amarna acabou resultando numa grande revolta popular, liderada por Labayu, que era governante de Siquem. Essa revolta se estendeu para outras regiões, até acontecer a captura e a morte do líder. Na terceira parte desta obra, o estudo das cartas revelará como os filhos de Labayu deram continuidade à revolta Siquemita e até onde ela chegou. Será abordado também o posicionamento das outras cidades-estados cananitas em relação à revolta, quem se aliou a ela e quem continuou fiel ao Egito. Finalmente, é traçada uma possível correlação entre a revolta de Labayu e o futuro surgimento de Israel, principalmente no que diz respeito à mesma ocupação e expansão territorial. Então, esta foi a dica de hoje. Se você gostou, deixe o seu sababa e até o próximo vídeo.